Alô amigos do YouTube, como sempre estamos aqui trazendo novidades pra você aqui de Hong Kong. Hoje a gente tá em Mong Kok, aqui em Mong Kok East. Mong Kok East Station. Aí aqui a estação é o leste de Mong Kok. Aqui você vê a loja da Furla. Aí aqui pra trás tem uma exposição aqui. E eu acho que já é de Natal. Putz, já é de Natal. A gente tá hoje dia 28. É dia 28 ou 29, esqueci. Bom, enfim, é dia 28 de novembro. E aqui vocês veem uma exposição de Natal, com a árvore de Natal lá atrás. E um monte de gente. Aqui tem a loja da Colt, Nova York. Ali uma praça de alimentação. Então, lá atrás tem uma tela de LCD. Você pode ver um monte de gente tirando foto. Então, é assim, né pessoal? Um monte de gente tirando foto lá. E aqui vocês podem ver que tem... Que mais? Tem uma outra casinha lá de empeixes de Natal. E vamos ver a árvore pra cá. Então, aqui também tem uma árvore de Natal pra cá. E vocês acompanham tudo isso aqui no Royal Plaza Hotel. Que é um hotel que também tem essa loja de... Esse shopping, tá? Loja de departamentos. E vocês podem ver que aqui tem o quê? Tem um, dois, três, quatro, cinco andares. E lá é o teto, tá? Então, lá que tá escrito Urban, é a praça de alimentação. E aqui vocês veem uma fila com um cachorro. Cabeça de um cachorro enfeitado lá atrás. E vamos pra cá. Aqui tem uma casinha. Também com outro enfeite. Uma mulher tirando fotos. Pra cá. E aqui tem uma lojinha. Vocês acompanham que aqui tem uma lojinha. E tem vários animais aqui. Lojinha de presentes. Aí os caras comprando os enfeites e as coisas. Aqui tem uma placa falando sobre essas lojinhas. E o que mais? Bom, é o seguinte. Aqui vocês tem várias... Qual o nome dessa loja? Secret Maxia.